Mais uma música aí, no cabaré do forró, essa é sucesso, hein? Música Chegou o fim de semana, com pensão só Ango ligo pras minas e vamos curtir Ango ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos lujar Frendão, Black, Leivo e muito Xandó Hoje o piso vai pegar Frendão, Black, Leivo e muito Xandó Hoje o piso vai pegar Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Balança, balança, balança novinha Vai descendo até o chão Balança, balança, balança novinha Vai mexendo esse popozão Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Agora eu quero convidar meu parceiro Do banho de gato Chega mais meu parceiro Deixa comigo o cabaré do forró Banho de gato e cabaré do forró Tudo junto e misturado Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Chegou o fim de semana, competição de som Olha, chegou o fim de semana, competição de som E logo ligo pras minas e vamos curtir E aí? Logo ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Brindar um black label e muito jandone E hoje o bicho vai pegar Brindar um black label e muito jandone Hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha E vem curtir meu paredão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, 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 balança novinha Vai cabaré do forró, vai, vai Balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Valeu cabaré do forró Um abraço da banda Banho de Gato Obrigado pelo convite Valeu Miseira Tamo junto misturado meu parceiro Pega fogo cabaré Acesse já André Cedis Moral ponto com E essa música aí é a música do Peru Tá estourada no Brasil Pega fogo cabaré O meu peru quando vê uma perereca A perereca, a perereca O meu peru quando vê uma perereca A perereca, a perereca O meu peru é safadinho O meu peru é danadinho O meu peru é safadinho Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu peru fica louco pra dar uma escapadinha O meu peru faz glu 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 André Cedes, o moral de Libi Coara O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro é safadinho, o meu piro é danadinho O meu piro é safadinho Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha O meu piro faz glu 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 André Cidês André Cidês Acesse já André Cidês Mural.com E essa música aqui é do meu parceiro Skylob do forró, tá estourada no Brasil! Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé E, como é que é? Oh, oh, oh A perereca da vizinha tá sentada no meu colo, colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo, colo André Cedes, o moral de Ibi Coara A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara E como é que é? Oh, oh, oh A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha foi embora pro sul 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 O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema que seu marido está procurando de anusfraga Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixe-se cara por favor Vamos embora amor, deixe-se cara por favor Vamos embora amor, deixe-se cara por favor André Cedes, o moral de Ibi Coara Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema é que seu marido está procurando de anusfraga Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixe-se cara por favor 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 Andressidez, o moral dos paridões Acesse já AndressidezMoral.com Esse é pra machucar os corações apaixonados Pega fundo, cabaré Você chegou na minha vida De mansinho sem saber se estava afim O sonho abusou da minha inocência Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você nos meus braços Princesa Andressidez Moral de Ibi Coara Arrebenta coração apaixonado Você chegou na minha vida Soltenuous De mansinho sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Sohei com certeza Doeu demais, mas foi tão bom Pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Princesa Andres Cidês Andres Cidês Pega fogo, cabaré! Quem tem sua mulher, segura companheiro Fica grudadinho nela, viu? Tô, que tô, que tô, que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô, que tô, que tô, que tô, que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô, que tô, que tô, que tô, que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô, que tô, que tô, que tô, que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira Eu não soube essa de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando Tinha pedido sua mulher pro outro mas Tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô grudado nela Grudado nela, grudado pro seu amor Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô grudado nela Grudado nela, grudado pro seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira Eu não soubeça de entrar nesse buraco Um outro dia vi um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro mar Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado Grudado, grudado, grudado Grudado, 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 grudado Grudado, 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 grudado Grudado, 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 grudado 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 Antes chego todo já conhece o meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem, é bom Uai, eu sou esse trem, é bom demais André Cedes, o moral de Ibi Coara Em São Paulo cheguei para cantar e o povo no lugar já estava me esperando Do que um chote na entrada do salão junto àquele povo com uma gatinha me olhando Uma gatinha com vestido cor de rosa bateu uma prosa querendo me conquistar Meu coração já ficou descontrolado e o povo animado começaram a cantar Uai, eu sou esse trem, é bom! Uai, eu sou esse trem, é bom demais! Eu sou mineiro, sou caboclo forte, tenho muita sorte em tudo que eu faço Andro e cheio, todo mundo gosta, parada corta, não tem um paraço Eu não sou rico e não sou bonito, mas eu faço coisa que outros não fazem Eu chego, tudo já conhece, o meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem, é bom! Uai, eu sou esse trem, é bom demais! Uai, eu sou esse trem, é bom! Uai, eu sou esse trem, é bom demais! Uai, eu sou esse trem, é bom! Uai, eu sou esse trem, é bom! Uai, eu sou esse trem, é bom! Uai, eu sou esse trem, é bom demais! Uai, eu sou esse trem, é bom demais! O AISO, esse trem é bom demais André Cidês André Cidês Acesse já André Cidês Moral.com E essa é pra quem tá sofrendo de amor Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for Sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sim, seus beijos, acordo dos sonhos Não tenho você, que vida vazia Hoje cedo bateu na saudade e não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cadibô ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cadibô ainda está em mim André Cedês, o moral de Ibi Coara Aguenta coração apaixonado Pega fogo, cavaré Um dia a lua me diz que a gente vai se encontrar Pode ser o tempo que for Sei que vou te esperar Sonho contigo, sinto frio, não tenho alegria Sinto seus beijos Acordo dos sonhos Não tenho você E vida vazia Hoje cedo bateu uma saudade E não esqueci de lembrar Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Hoje é o seu aniversário Há quanto tempo a gente não se vê Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cadibô ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cadibô ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Eu vou gritar pro mundo Pra dizer que sou assim Sou ferido, a lua sabe O cadibô ainda está em mim Eu vou gritar pro mundo Eu vou gritar pro mundo Andrécevesmoral.com Pega fogo, cabaré Ui, 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 ui Ui, 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 ui Aê, garotinha que dança, hein Ui, 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 ela faz Ui, ui, é gostoso demais Essa menina tem um jeitinho de ser Chega no baile e faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e mexe pra danar Do seu gingado todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai Não mexe, mexe, a galera pede mais Ui, 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 ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Essa menina tem um jeito de ser Chegar no baile faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e um mestre pra danar Seu gigante todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai No mestre, mestre a galera pede mais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais André Cedes, o mural de Ibi Coara Ela tá do jeito, a menina gosta Bebê-lo cacheado, ensina o umbigo Anda de carrão, beba o uísque Red Bull Danca meu swing, que ela balança o bumbum Ela tá do jeito, a menina gosta Bebê-lo cacheado, ensina o umbigo Só anda de carrão, beba o uísque Red Bull Danca meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Danca meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Danca meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Danca meu swing, que ela balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Danca meu swing, que ela balança o bumbum André Cedes, o mural de Ibi Coara Ela tá do jeito, a menina gosta Bebê-lo cacheado, ensina o umbigo Só anda de carrão, beba o uísque Red Bull Danca meu swing, que ela balança o bumbum Ela tá do jeito, a menina gosta Bebê-lo cacheado, ensina o umbigo Só anda de carrão, beba o uísque Red Bull Danca meu swing, que ela balança o bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Andressidez, o Moral dos Paridões Andressidez, o Moral dos Paridões E pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bote chapéu Tem loura, tem morena, nos olhos cor de mel Tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bote chapéu Tem loura, tem morena, nos olhos cor de mel Tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chego na faixa, derrubo o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão, quando chego na faixa derrubo o pôr no chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cavalo alazão, quando chego na faixa derrubo o pôr no chão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. E essa música aqui, que tá estourada na Bahia, pega fogo o cavaré! Todo mineiro gosta de cunequeto, ouvindo o cavaré toca, esse swing é gostoso e faz sucesso. O Brasil inteiro pede pra cantar, todo mineiro gosta de cunequeto, ouvindo o cavaré toca, esse swing é gostoso e faz sucesso. O Brasil inteiro pede pra cantar, chegando em São Paulo, as gatinhas encantaram comigo. Eu falei, uai, sou, quero provar desse queijinho, uma gatinha que estava me olhando me levou à loucura. Esse seu gingado é uma gostosura. Chegando na Bahia, troquei meu CD no Acarajé, amanhã escutou, eu largou do meu pé. Me leva que eu vou, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva que eu vou. Me leva que eu vou, me leva, me leva, me leva, me leva que eu vou. André Cedes, o moral de Ibi Coara. Todo mineiro gosta de cunequeto, ouvindo o cavaré toca, esse swing é gostoso e faz sucesso. O Brasil inteiro pede pra cantar, todo mineiro gosta de cunequeto, ouvindo o cavaré toca, esse swing é gostoso e faz sucesso. O Brasil inteiro pede pra cantar, chegando em São Paulo, as gatinhas encantaram comigo. Eu falei o Brasil inteiro pede pra cantar, chegando em São Paulo, as gatinhas encantaram comigo. Me leva que eu vou, me leva, me leva, me leva, me leva que eu vou. O Brasil inteiro pede pra cantar, chegando em São Paulo, as gatinhas encantaram comigo. Cabaré do forró, falando de amor Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver, te ver partir Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver, te ver partir Acesse já! Andrésevesmoral.com Esquecer as lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, sem palavras estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir, pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir, pode ir Pode ir Andrésevesmoral.com Andrésevesmoral.com Esquecer as lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, sem palavras estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades E um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir, pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir, pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir, pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E de você partir, pode ir Pode ir Andressidez Andressidez O Moral dos Paridões Acesse já AndressidezMoral.com Pega fogo, cabaré E pau no gato É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mão e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Andressidez O Moral de Ibi Coara É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mão e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falso amor, engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata a minha sede de fazer amor A mala é falso amor, engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor, mata a minha sede de fazer amor Andres e Deus, Andres e Deus Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no balifã com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no balifã com as amigas Olha o que ela faz no balifã com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Chão, 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 bora balançar Andres e Deus, moral de Ibi Coara Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no balifã com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no balifã com as amigas Olha o que ela faz no balifã com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe seu bumbo no chão Chão, 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 chão Pega fogo, cabaré Andres e Deus, o moral dos paridões Mas no chão, 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 chão Mãe é terrorista, olha o que ela faz no balifã com as amigas